Atenção, atenção, já está tudo pronto para mais uma edição do Bora de Bike no próximo domingo. Inclusive aqui, Bruno Peixoto, presidente da Assembleia, já está aqui, traiado não, traiado é pescaria, né? Já está aqui equipado com a bike, já está com a camisa aqui. Bruno, boa tarde. Boa tarde, holoas, boa tarde a todos. Se bem que pescaria a gente gosta, né Bruno? Gosto de pescaria, gosto de rodeio. E andar de bike é bom demais. Bom demais, né? O Bruno está com essa bike aqui, lembrando para você que o seguinte, próximo domingo agora tem o Bora de Bike e a saída vai ser lá da Assembleia Legislativa, ali próximo ao Estádio Serra Dourada, né? Que é a nova sede da Assembleia. A partir das 7 horas ali, a galera já pode ir chegando, já vai ser entregue os kits, né Bruno? Ô, Loares, verdade. Domingão, dia 28, a partir das 7 da manhã, nós estaremos lá recepcionando. Já são mais de 5 mil inscritos, isso mesmo, mais de 5 mil. E nós aguardamos você. Nós vamos ter sorteios de bicicletas e as 1.500 primeiras inscrições, a partir das 7, já poderão retirar os seus kits. Camiseta, um squeeze. Olha aqui, Ô, Loares, você vai estar lá com a gente, né? Vou estar lá também. Olha aqui, vem a sacolinha. Sacolinha. Vem a squeeze no kit. Isso. E a camiseta igual a essa que o Bruno está aqui, ó. Então, lembrando o seguinte, olha aí, ó. Super bacana. Lembrando que não é uma competição, é um passeio ciclístico, para a gente chamar atenção. E que a Assembleia tem um papel muito importante, não só de estimular, Bruno, mas também de incentivar essas alternativas do trânsito, né? Essa convivência entre pedestre, ciclista, motociclista e motorista, né? Verdade, Ô, Loares. Inclusive, uma lei de minha autoria em que todos os órgãos públicos estaduais têm o bicicletário. Todos sabem, tanto eu quanto o nosso governador Ronaldo Caiado, vários deputados e deputadas estaduais gostam de andar de bike. Além de ser gostoso, prazeroso, contribui com o trânsito, reduzindo o número de veículos, reduzindo os gases tóxicos e traz também uma harmonia e uma paz. Você que ainda não anda de bike, vamos andar. Domingo, dia 28, venha com a família, com seus filhos. Nós vamos ter todo o apoio do município através da Secretaria Municipal de Trânsito, da Polícia Militar. Então vai ser muito seguro, pode trazer as crianças. A família inteira, né? A família inteira, o vovô, a vovó. Porque não é a competição de quem anda mais rápido, não. É um passeio mesmo pra galera estimular ali e ter essa consciência. Porque, na verdade, nós estamos falando de saúde. Quanto maior o número de pessoas praticando atividade física, menor o número de pessoas nos hospitais, né? Além de contribuir de maneira significativa com a saúde, é um momento de lazer. Você imagine, tá ali o pai, a mãe, o avô, a avó, o filho, a filha. É um passeio apenas 15 quilômetros, rapidinho, próximo. E no final, nós estamos calculando aí que 8 horas vamos dar início. 7 horas faremos a entrega dos kits. Às 8 horas começaremos o nosso circuito. Em torno de 1 hora, 1 hora e 30, mais ou menos, de passeio. Retornaremos e vamos ter os sorteios. Sorteios de bike, vários sorteios. Vai ser uma festa pra toda a família na Assembleia Legislativa, que é a casa do povo. É uma gestão que serve à população. Então faz o seguinte, aproveita, entra no site, coloca o site aí na tela, boradebike.com.br, vai lá, faça a sua inscrição. É de graça, você não paga nada, faz essa inscrição. Aproveitando que o Bruno tá aqui, Bruno, a Assembleia Legislativa de Goiás, ela ficou em quinto lugar no ranking de transparência. O que isso significa para a gestão de vocês? De 27 entre Assembleias e Câmara Distrital, de 27 nós ficamos em quinto. Nós já estamos bem avaliados, mas vamos trabalhar muito mais para que tão logo ocupemos aí entre as três primeiras posições. Nós estamos já montando uma secretaria específica de transparência para cuidar exclusivamente de atualização dos dados, para que todos do nosso país e do mundo possam ter acesso a todos os acontecimentos na Assembleia, inclusive dos nossos investimentos. Porque a economia na Assembleia, nós conseguimos economizar em cinco meses um recurso que destinamos em parceria com o governador Ronaldo Caiado, nós, deputados e deputadas estaduais, já destinamos seis milhões que a gente devolveu para o Tesouro Estadual para a construção do Hospital Cora. E fico muito feliz em ajudar. Quem já teve um familiar com um tumor ou já teve um tumor maligno, sabe bem a importância que é um hospital. Agora, a atual gestão, Bruno, vocês têm buscado uma... Porque normalmente a gente critica o político porque não sabe o que ele tá fazendo. Verdade. Esse é o grande problema. A maior parte das críticas feitas, principalmente na área do Executivo, é porque a gente não sabe o que ele tá fazendo. Essa visão de vocês mudaram lá na Assembleia, né? Verdade, Oloares. Nós trabalhamos muito, deputados e deputadas estaduais. Terça, quarta e quinta estamos votando matérias. Segunda e sexta, atendimento. Assembleia, eventos todos os dias. Ontem nós tivemos cinco atividades na Assembleia. A Assembleia tá lotada. A Assembleia é a casa da população do Estado. Então, nós temos ali os deputados que normalmente dirigem-se a cidades do interior, distritos, zona rural, perímetro urbano, na quinta, sexta, sábado e domingo. Inúmeras são as atividades de nós, deputados e deputadas estaduais. E o que nós estamos fazendo é mostrando isso à população, que antes não era mostrado, porque nós trabalhamos muito. E os servidores e servidoras da Assembleia também trabalham muito. E nós estamos fazendo questão de divulgar isso. E está sendo considerado pela população. Pesquisa recente mostrou a evolução positiva das ações dos deputados e deputadas no nosso Estado. E fiquei muito feliz, porque a nossa gestão é uma gestão que valoriza o deputado para que ele preste um serviço de excelência à sociedade. É, isso é bom, né? Porque ninguém está interessado em brigas, ninguém está interessado em pancadaria em plenário, ninguém está interessado... A gente está querendo ver serviço, qualidade do serviço, serviço chegando lá, isso é bacana. Bruno, obrigado. Bruno, deixa eu te dar um exemplo aqui. Nós, deputados e deputadas, reunimos e destinamos, em parceria com o governador Ronaldo Caiado, que eu digo sempre que sou vice-presidente do seu partido e fui líder do governo, nós destinamos 10 milhões de reais à construção de unidades do Corpo Bombeiro, em 10 cidades escolhidas pelos deputados estaduais, em parceria com o comandante-geral do Corpo de Bombeiro e com o governador Ronaldo Caiado. Ou seja, sintonia até na hora de definir para onde vão construir as unidades de bombeiro, unidades esta avançada. E aí está o sentido do representante do povo, né? A união. Porque a união dos deputados e deputadas estaduais gera serviço para a sociedade, que é o que nós estamos fazendo. Bruno, obrigado aqui pela participação. Até domingo no Bora de Bike. Vamos reforçar. Luar, você vai. Vou. Você vai correr, vai andar. Não, eu vou calar o palco, animando. Eu sabia! Mas a gente te encontra lá, então. Obrigado. Vamos reforçar o endereço para você fazer a inscrição. A gente vai ter uma estrutura, segurança, você pode ir pedalar. Leva a família inteira, você de Goiânia, região metropolitana, do interior do estado. Junta a galera aí, ó, vem para cá, vamos pedalar, fazer um passeio ciclístico para a gente chamar atenção para essa harmonia no trânsito, né? Porque em algum momento todos nós somos ciclistas, pedestres, motoristas. Então, vamos fazer isso. Domingo agora, mas dá tempo de você fazer a inscrição no Bora de Bike. E eu vou te contar mais uma agora com exclusividade. Nós já estamos conversando com a TV Record, nós estamos programando e faço questão que esteja lá com a gente, apresentando o balanço geral nos bairros. Nós vamos fazer ali na Assembleia Legislativa para atender o Água Branca, Riviera, Parque Los Andes, Alphaville, enfim, vários serviços emprestados. Parque Ateneu, aquela região olhando. Parque Ateneu, toda aquela região. Então, você já prepara que em agosto ou setembro, balanço geral, na sede do Poder Legislativo Estadual, a sua casa, a Assembleia Legislativa. Estaremos lá. Obrigado. Um abraço para você. Obrigado mesmo. Obrigado.